Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente, num cenário diferente porque eu vim aqui, tô em São Paulo, né, quem me acompanha lá nas redes sociais e quem me acompanha aqui no YouTube também sabe que eu viajei para o Brasil então vim pra São Paulo e aproveitei pra, além de visitar as amigas hoje vim conhecer o estúdio dela aqui, ainda tipo apusar, eu vim gravar aqui mesmo, vim explorar então quem me acompanha aí sabe que eu tô aqui na casa da Jéssica Mey que é amiga que tá, que de fundo, socorro, mais uma visita acertada quem manda ter um monte de amiga Jéssica, gente? que eu tô aqui na casa da amiga, na casa não, no estúdio da amiga coisas de Jéssica Jéssica Freitas, né, que eu acabei de chamar ela de Jéssica Mey que ela ficou brava, ela, que Jéssica Mey, amiga, amiga, ela se ofendeu porque eu chamei de Jéssica Mey, tá? Ela se ofendeu, amiga, só pra vocês saberem a fofoca, treta, pois é, gente e aí ela tá me emprestando aqui o estúdiozinho pra gravar e eu aproveitei, gente, o primeiro vídeo, na verdade, já gravei alguns aqui hoje e como eu quero já tirar minha maquiagem, que eu tô com dó de tirar, gente mas é hora de tirar eu vim testar aqui uma novidade da Visela com vocês que ela acabou de lançar saiu do forno agora já falei pra vocês, sempre falo nos vídeos que eu gravo da Visela, gente que eu sou muito fã da marca porque, geralmente, quando as marcas começam a fazer produtos assim, quando elas entram no mercado e começam a fazer produtos elas sempre pegam os produtos mais simples de serem feitos e os produtos de pele, gente, eles são os mais difíceis e a Visela já veio não só com base, mas com 18 tons de base chegou ano passado, é uma marca nova que começou com base corretivo agora já tá com base corretivo pó, máscara outros tipos de pó uma linha completa de batom e tá crescendo cada vez mais e esse mês, ela veio aqui já com a novidade do Cleanse Oil eu vou fazer uma comparação pra vocês entenderem, gente se vocês conhecem aquele da Biore, que é importado, né que é... é coreano, amiga, o da Biore? ou é coreano, né? acho que é tô em dúvida se é coreano ou japonês? japonês japonês, isso então tem o da Biore, que ele já é japonês então ele fez mega sucesso aqui no Brasil embora ele já existisse aí há algum tempo ele fez mega sucesso aí no Brasil que ele limpa e limpa bem a maquiagem e esse daqui ele tem a mesma proposta é um Cleanse Oil e muita gente, elas costumam ter meio que... vou jogar entre aspas, tá gente? um certo preconceito em usar óleo no rosto principalmente se ela já tiver a pele oleosa e eu já falei outras vezes e vou repetir nesse vídeo, gente não tenham medo de usar óleo na pele porque como quem já tem pele oleosa já tem a pele oleosa nossa pele já tá produzindo a oleosidade então esse tipo de óleo não só de limpeza mas o óleo que a gente usa como primer e tal eles são totalmente compatíveis com a pele eu, pra ser sincera eu nunca tirei a maquiagem com óleo de limpeza eu vim aqui testar esse produtinho aqui junto com vocês eu já trouxe ele sem a embalagem, tá gente? mas eu li e já entendi pra que que serve, tá? ele vem com extrato de margarida é a primeira vez que eu vejo um produto que vem com extrato já de margarida aí eu não sabia também pra que que servia e aí na verdade eu não tô com a caixinha aqui comigo mas a amiga aqui falou não amiga, eu tenho a caixinha aqui e me falou pra que que serve que ele tem ações tonificantes, gente então assim, ele vem escrito aqui que ele ilumina a pele cansada então quando você tá com aquele aspecto cansado o extrato de margarida ele serve pra iluminar a pele e ele também tem ação de tonificante já expliquei pra vocês o que que é tonificar, né? que a gente lava, tonifica e depois hidrata quando a gente tonifica, gente a gente tá devolvendo a hidratação natural da nossa pele sem forçar ela a produzir essa hidratação entendeu? por isso que a pele acaba ficando mais bonita então pra mim, tonificar é imprescindível então ele também tem essa função de tonificar, tá? ele é feito com extrato de margarida que eu acabei de falar pra vocês, né? ele é livre de óleo mineral ou seja, aqui dentro só tem óleo vegetal não tá escrito aqui que é óleo vegetal mas no site bem escrito que tem óleo mineral e óleo vegetal, tá? qual que é a diferença entre os dois? o óleo mineral, gente ele é aquele tipo de óleo que ele serve também pra pele mas não pra esse caso de hidratação, tá? por quê? porque ele forma uma camadinha se você jogar o óleo mineral dentro da água ele vai fazer uma camadinha aí em cima daquela água e vai impedir que penetre outros produtos dentro da pele ou seja, no caso da nossa pele ele tampa os poros então ele é ideal, por exemplo, pra você usar em queimadura em queimadura que você precisa proteger e tal o óleo mineral, ok agora o vegetal, não o vegetal ele é diferente ele tem aquela ação de hidratação da pele, tá? então fiquem de olho quando vocês forem usar óleo na pele que a diferença do óleo mineral e o vegetal é essa a probabilidade dele tampar os poros é maior do que produtos que sejam feitos só com óleos minerais, tá? ou seja, é óleo mas é um óleo completamente compatível aqui pra pele e o modo de usar dele é o seguinte a gente tem que colocar aqui na mãozinha e ele foi feito pra retirar a maquiagem, ó mas antes de eu retirar a maquiagem vou passar ele um pouquinho aqui na mão pra vocês verem a textura dele tá vendo? ele é óleozinho, mas tipo é um óleozinho totalmente compatível mesmo com a nossa pele e diz que quando a gente aplica ele na pele a maquiagem meio que derrete e se a gente molhar o rosto usando ele ou seja, se a gente usar debaixo do chuveiro ele vai criar uma emulsão que vai sair com água tranquilamente então, como eu tô maquiada aqui, gente eu vou aqui já fazer meu teste tirar minha maquiagem e colocar esse olhinho aqui em ação pra ver como que ele vai agir aqui retirando a minha maquiagem lembrando que nem o cílio postiço eu tô tirando, gente vou tentar tirar aqui na parte dos olhos também ele não vem escrito na embalagem que é um produto para os olhos, tá, gente? mas, como a gente testa tudo, a gente testa aqui nos olhos também vou tirar primeiro do lado de cá pra vocês verem depois eu tiro do lado de lá ele tira, assim, a dos olhos não tá me ardendo os olhos em mim não tá ardendo nada não, ó tô tirando quase que o cílio postiço com ele aqui também, ó ele não fala que é um produto para a área dos olhos, tá? não fala tá dizendo que é um produto de tirar maquiagem mas aqui, como eu falei, a gente testa tudo então, não me ardeu aqui pelo menos não nesse momento não tá ardendo os meus olhos mas, ó gente miga, olha aqui pra mim, mira já saiu tudo ele é maravilhoso saiu tudo tudo minha pele não tá grudenta eu ainda vou jogar um pouquinho de água, tá? vamos pro outro lado, vocês estão vendo a diferença, né? que simplesmente ele derreteu a minha maquiagem eu tô chocada ó, gente, tirando aqui do outro lado já a Jé, a minha auxiliar de produção aqui já me trouxe um burrifador porque o ideal é você fazer debaixo do chuveiro né? que é onde eu tiro minha maquiagem, gente eu tiro a minha maquiagem debaixo do chuveiro, ponto e lá você já pode aplicar e depois já jogar água por cima então, como ele é totalmente compatível com a água eu não vou pro banheiro aqui porque eu tô no estúdio da Jé mas eu vou burrifar um pouquinho de água no meu rosto mesmo, tá? como se eu estivesse no banho molhei aqui minha mão também e ah, isso mesmo, ó, diz que ele forma pra emulsão, ó como se fosse um sabãozinho, amiga que coisa maravilhosa tira aqui o cílio pareceu tão fácil o meu cílio ó, esse lado aqui mesmo com a água também não ardeu mas mesmo que ele desse uma ardidinha aqui em mim, gente se eu, considerando que eu tô embaixo do chuveiro na hora ali eu já vou enxaguando mas eu vou terminar de enxaguar aqui e volto pra gente finalizar o vídeo porque eu tô apaixonada por esse negócio aqui, gente já volto prontinho, gente eu enxaguei aqui meu rosto e assim, eu não usei nenhum sabonete, tá? embora numa situação normal do dia a dia eu usaria o sabonete normalmente porque eu acho que esse tipo de produto apesar dele ser maravilhoso eu acho que ele vai servir pra tirar aquela maquiagem pesadona mas saiu, gente, tudo tudo, tudo, tudo agora pra lavar mesmo o rosto ele é um produto pra retirar a maquiagem é o que vem escrito aqui agora pra lavar eu tenho que usar o sabonetinho mesmo, tá? mas eu não precisei da ajuda do sabonete que é o que muitas vezes acontece quando eu vou retirar minha maquiagem eu tiro o excesso sempre falo isso aqui no canal eu tiro o excesso e aí depois que eu tiro o excesso eu termino de tirar no banheiro no chuveiro, entendeu? e vocês podem olhar aqui de pertinho Jessica, a gente chama ela Jessica Meik que a gente vai ficar puta lá fica puta então, ela é minha testemunha que eu lavei aqui o rosto e não usei nenhum sabão e minha pele não está nada oleosa e não tá mesmo, amiga eu tô chocada não fica não passei sabão nenhum nossa, adorei isso vou levar pra vida gente, pra tirar maquiagem ele foi maravilhoso mas assim, o que tá me surpreendendo é que ele tá deixando a pele super mega ultra master blaster advento uau, meu Deus, macia chega a dar dó de aplicar um sabonete aqui em cima porque ele tira a maquiagem mas tipo, pra lavar tal da limpeza dupla pra lavar o rosto teria que usar o sabonete mas chega a dar dó de aplicar o sabonete aqui porque porque a pele já tá mega ultra macia mas a make saiu todinha mas isso aqui é bom por exemplo se eu for tirar minha maquiagem durante o dia ou tirar minha maquiagem em algum momento do dia no qual eu não quero lavar o rosto como agora, por exemplo que eu não estou em casa tô tirando minha maquiagem nossa, ele é perfeito ele mantém a pele hidratada o resto do dia depois é só eu dar aquela lavadinha nela normal amei, fiz ela eu não tinha o da Biore, tá? mas agora também não preciso mais obrigada, Vizela eu gosto quando o produto ele tem mais de uma função então esse daqui ele não só retira a maquiagem ele tem todos esses extraços todas essas coisas que eu falei pra vocês que também ajuda a tratar a pele então quando o produto ele trata da pele pronto, ele já ganhou meu coração então, Vizela mais uma vez vocês ganharam meu coração muito obrigada eu amei demais como eu falei vou levar ele pra vida que vocês me acompanham nos stories que eu vou mostrando ele por lá também tá bom, gente? sem contar, gente que eu não falei sobre o cheiro, né? ele tem um cheiro muito muito, muito, muito gostosinho de verdade gostoso mesmo amei demais me contem tudo aqui me sigam lá nas redes sociais porque eu vou mostrando ele lá no dia a dia também sempre deixe os links aqui na descrição e não esquece de deixar o seu joinha gente, o joinha é muito, muito, muito muito importante pro canal e se inscreva aí se você não for inscrito também, tá? um beijão enorme pra vocês e fiquem com Deus valeu salve e aí e aí